Oi, eu sou a Gil Brandão, influencer oficial do Salão do Automóvel 2018. É galera, o vídeo de hoje, esse interagiu, é pra falar do Salão do Automóvel que vai acontecer entre os dias 8 e 18 de novembro. Eu tô super feliz porque a organização me convidou pra ser uma blogueira, uma influencer oficial do Salão. Então, super reconhecimento e graças, lógico, à audiência de vocês. O meu sempre, muito obrigada! Vai rolar sorteio de ingresso. Vou sortear 5 pares de ingresso. Tenho aqui 10. Vou sortear 2 pra 5 pessoas, ou seja, 5 pares. E o sorteio vai rolar no meu Instagram, no Gil Brandão Oficial. Vou colocar aqui a foto oficial pra vocês seguirem lá no meu Instagram. E a regrinha é bem fácil. Eu vou colocar pra vocês, lógico, pra concorrer tem que curtir a foto oficial. Tem que ser meu seguidor e indicar apenas uma pessoa nos comentários. Eu vou colocar somente uma pessoa, porque se não, se eu colocar 3, 4, como as pessoas fazem em alguns sorteios, as pessoas acabam indicando gente que não tem nada a ver com o perfil de carro. Então, gente, eu vou facilitar a vida de vocês. Vou colocar pra você indicar apenas uma pessoa. Então, indica alguém que gosta de carro, que curte esse universo, que gosta do mundo sobre rodas. Lá no Instagram, eu tô sempre online, praticamente todo dia você me acha. Faço post, faço story direto pra quem quer acompanhar um pouco da minha rotina de viagens e eventos. E nos directs, eu tô sempre respondendo também as dúvidas da galera. E agora, no Salão do Automóvel, eu vou fazer a cobertura não só aqui pro canal no YouTube, mas também vou fazer a cobertura live pro Instagram. Galera, atenção, quem é que quer fazer aquela selfie com a Gil Brandão? Aproveita a oportunidade agora no Salão do Automóvel de São Paulo. O salão acontece do dia 8 até o dia 18, mas eu, Gil Brandão, só vou estar no salão do dia 8 até o dia 11 no domingo. Então, dia 8, eu vou estar rodando o salão inteiro em todos os estandes. Dia 9, eu vou estar no estande da Ford fazendo live e toda a cobertura do estande pra vocês no Instagram. Dia 10, vou bater o ponto no estande da Hyundai. E dia 11, novamente, no estande da Ford. Meu super beijo instalado pra Ford e pra Hyundai também, que estão me dando aquela força na cobertura do salão esse ano. Galera, recadinho número 1. Ingresso, sorteio no meu Instagram, no Gil Brandão Oficial. Vou sortear 5 pares de ingresso, mas quero deixar um recadinho. Gilzinha não vai dar passagem aérea não, tá? Que Gilzinha não é rica e o patrocínio não tá tão gordo assim. O sorteio é só do ingresso, então vale pra galera que mora em São Paulo ou de alguma cidade vizinha, da galera que é muito fã, tem muita gente que não mora em São Paulo e mesmo assim viaja até São Paulo pra visitar o salão. Então, vou frisar, vou deixar claro. O sorteio é só do bilhete, então fica ligado você que mora fora de São Paulo. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês verem. Os preços variam bastante. Esses aqui que eu vou sortear, você pode ir nos dias de semana, qualquer dia de semana. Fim de semana já é mais caro. Então, você entra no site, confere os preços. Tem vários preços diferenciados, você escolhe o que melhor cabe no seu bolso. E tem também aí o box super fã pra galera que é mega apaixonada por carro. Vamos ver o que é que tem no box? Você consegue comprar também pelo site. Esse que eu ganhei é o box super fã salão do automóvel. Mas você entrando no site também pode escolher por marca, ok? Ó, pra começo de história, uma canequinha bem show, box super fã, salão do automóvel, salão internacional do automóvel de São Paulo 2018. Vem com chaveirinho de volante bem legal também. Um crachá bem parecido com o que eu de jornalista vou usar lá no dia, pra você guardar de lembrança, junto com as fotos. Olha que lindo esse boné, amei esse boné, lindão. Carrinho estilizado, bordado em alto relevo e atrás o material é vazado. Curti, gostei. Tem também um pendrive, bem bonitinho. E tem, por fim, uma camiseta. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Tamanho único. Essa camiseta eu podia sortear também, né? Que é difícil eu usar a camiseta. Olha aí. Tamanho único, mas é bem grandona. Black, preta, só com o símbolo aqui do salão do automóvel. Gostei. Acho que eu vou sortear a camiseta também. Bom, tá valendo. O primeiro sorteio vai levar a camiseta também. É isso, galera. Sorteio de cinco pares de ingressos. Pra participar, você segue meu perfil oficial no Instagram. Gilbredão, oficial. Curte a foto oficial e indica uma pessoa que gosta de carro nos comentários. Fechado? Vou divulgar o resultado o mais rápido possível ainda essa semana. Porque é pra dar tempo de colocar os ingressos no correio e chegar aí na sua mão antes do dia 8. Vale dizer que o salão tá rolando do dia 8 até o dia 18. Participa. Só indica quem gosta de carro, tá gente? Para o perfil da Gilzinha ficar só com a galera mundo sobre rodas ali reunida. Atenção. Aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar pra vocês o link pra quem quiser comprar o ingresso e o box super fã. E também acompanhar as novidades aí do salão. O site oficial passa várias informações. E Gilzinha de 8 a 11 no salão do automóvel pra você que quer tirar aquela selfie comigo sempre no período da tarde. Vou ficando por aqui. Beijo instalado. Pra você que é meu seguidor fiel, me segue também no Instagram. Fui!